Juro que não entendi nada nesse lance, como que essa falta foi marcada fora, e não foi pênalti nesse puxão. O cara que tem o Peter Krauch no ataque, eu não preciso nem falar mais nada, e logo no início ele teve a primeira boa chance do duelo com a lenda, mas acabou desperdiçando a oportunidade com essa finalização fraquinha. Mas a resposta veio na sequência nesse lance do rei, testando seu goleiro com essa pancada, e se iniciou uma pressão, e logo depois o primeiro assalto acontece ao meu ver, nesse lance ainda no primeiro tempo. Porém, já no finzinho da partida outro crime acontece na cara dura, o Neymar ia fazer uma pintura de gol, mas foi puxado nitidamente pelas costas dentro da área, e a falta foi marcada antes da linha, como pode, e na batida a defesa consegue salvar e afastar. O Ney ainda teve uma última chance com essa linda jogada, fintando bonito toda a marcação, mas a finalização saiu mascada, e facilitou a vida do goleiro. Ele ainda tentou um cruzamento pro cabeceio bugado, mas ficou 0 a 0 mesmo, aí Amy garfou.